As autoridades de São Paulo alertam. Na próxima semana, com a volta às aulas, deverá ser decretado um estado de alerta. A circulação de veículos deverá ser proibida no centro da cidade, área onde o ar é mais poluído. O Globo Repórter desta noite mostra a grave situação de São Paulo e de outras cidades. Rio de Janeiro, México, a cidade mais poluída do mundo, Nova Iorque, Los Angeles, Londres. Como o mundo está enfrentando um problema que afeta a saúde de todos? Já faz bem uns 20 anos que São Paulo não é mais a cidade da garoa, onde ainda havia mato e umidade e desabrochou o concreto. E hoje a vida quase arranha o céu. A natureza do homem mudou tanto a natureza das coisas, que a única chuvinha constante que cai em São Paulo é a chuva ácida. No ar que o paulistano respira, o oxigênio tem que disputar um lugar a tapa. Os outros gases ganham cada vez mais espaço, nas ruas e nos pulmões. Essa história tem culpados que não são mais as fábricas e suas horríveis chaminés. 90% da poluição de São Paulo vem do veículo. Este ser mecânico, que solta veneno, faz um barulho desagradável, mas sem o qual parece que ninguém consegue viver. A grande São Paulo tem 16 milhões de habitantes e mais de 4 milhões de veículos, que representam 25% da frota nacional. Para cada grupo de 4 pessoas existe um automóvel. Pernas fazem menos exercício do que rodas. Poluir é um verbo que deve ser conjugado por todas as pessoas e em todas as pessoas. Hoje pode parecer exagero andar com uma máscara dessa na cidade de São Paulo. Mas no futuro, quando pessoas e automóveis tiverem se multiplicado, esse visual talvez não seja tão alienígena assim. Nesse mundo de óxidos e monóxidos, vai ser preciso cada vez mais proteger o pulmão. O veneno está no ar, transformando esse nosso tempo numa atmosfera de incerteza. Até o ano 2000, carros voadores vão continuar existindo apenas na ficção. A fumaça estará ainda aqui embaixo, atormentando pessoas como Ana Sílvia, que tem 13 anos e sofre de bronquite asmática. A menina que mora no bairro da Saúde tem uma doença que impõe limitações até no caminho da escola para casa. Bom, a história da Ana Sílvia começa mais ou menos quando a gente chega na metade da escada, né? É, começa a cansar pra caramba. Isso aqui começa, sei lá, dá um cansaço. Aí eu tenho que parar, sempre eu tô com uma bombinha, aí faço bombinha e depois continuo lá. A bombinha contém broncodilatadores, um dos remédios que Ana tem que tomar. Na janela do apartamento, no 16º andar, ela me mostra uma mancha sobre São Paulo. A mistura de neblina com poluição. Qual a relação do problema da Ana Sílvia com a poluição da cidade de São Paulo? Quando nós morávamos em Recife, um clima tropical, então ela tinha crises passadas. E não tão fortes como passou a ter aqui em São Paulo. Passou até dois ou três anos sem ter uma crise. E aqui em São Paulo se tornou uma constante. O que é que você sente quando você tem uma crise, Ana Sílvia? É, começa a me sentir falta de ar, né? Só que, sei lá, começa, sei lá, fica fundo, né? Começa a me dar aquela falta de ar, assim, sem conseguir respirar, fico estiando direto. Você fica nervosa? Fico. Já foi o tempo em que o trânsito de São Paulo tinha velocidade. Desde a década de 60, quando a indústria automobilística entrou no Brasil, que o trânsito anda numa única marcha. A lenta, a cidade que havia sido construída para as pessoas, sofreu a violência do automóvel. Hoje em dia, andar em São Paulo em cima de quatro rodas é, antes de mais nada, um exercício de paciência. O ponteiro que marca a velocidade não sai nunca dos 15 km por hora. É no engarrafamento que a poluição fica bem maior. Cada vez que um carro arranca, sai do lugar, é uma rajada de veneno que vai para o ar. Imagine centenas de veículos fazendo isso ao mesmo tempo e a cada 30 segundos. Só mesmo uma musiquinha para relaxar. O motorista não só está perdendo tempo, está respirando mais gases tóxicos. Um carro, quando anda a 15 ou 10 km por hora, polui 30% a mais o meio ambiente. Não existe uma só balança no mundo que possa pesar o que está no ar de São Paulo. São 5 mil toneladas de gases tóxicos por dia. Se a gente fosse fazer um carregamento dessa sujeira, iria precisar de 500 caminhões médios, desses que andam pelas marginais da cidade. Isso por dia, para limpar a cidade uma vez por mês. Se para isso fosse possível usar caminhões, seriam necessários 15 mil deles para carregar 150 mil toneladas de sujeira que estão no ar de São Paulo todo mês. Aí então, a fila de caminhões iria de São Paulo a Santos duas vezes, ida e volta, 150 km. Esse seria apenas mais um inverno poluído em São Paulo se o Conselho Nacional do Petróleo não tivesse baixado uma medida que fez piorar o ar da cidade. Desde março deste ano, que a gasolina que está entrando nos carros vem com menos álcool na sua composição. Isso significa algumas toneladas a mais de sujeira no ar. Nós andamos por alguns postos de São Paulo para apanhar amostras de gasolina de distribuidoras diferentes. Levamos duas amostras para um dos laboratórios da CETESB e elas foram analisadas pelos técnicos. Até março, 22% de álcool eram adicionados à gasolina. Mas o álcool começou a faltar no mercado. O CNP autorizou então que a gasolina fosse produzida com apenas 18% de álcool. Nem sempre este padrão é respeitado. A primeira amostra tem 18% de álcool e a segunda amostra tem 16% de álcool. Este carro está sendo testado para medir a poluição causada pela gasolina com menos álcool. A fumaça do escapamento sai por esta mangueira para ficar armazenada em sacos plásticos. Depois o gás é analisado. Isso provoca de início 20% a mais na emissão de monóxido de carbono de todos os veículos à gasolina. Entretanto, nós temos encontrado gasolinas distribuídas na cidade com até 12% de álcool. E isso significa 50% a mais de monóxido de carbono. Isso aí provavelmente vai ser um caso muito sério nesse inverno em São Paulo. O mês de agosto ainda pode ser o mais poluído neste inverno em São Paulo. Muitas famílias estarão voltando das férias. A cidade vai ter mais carro na rua. O ar por aqui tem andado ruim, como mostra um dos 10 medidores de poluição que a CETESB espalhou pela cidade. Quando isso acontece, significa que a qualidade do ar está abaixo dos padrões aceitáveis no mundo. Veja o que está no ar de São Paulo. Monóxido de carbono é um dos gases que mais poluem. Ele não tem cor, cheiro ou gosto. É produzido em grande quantidade pelos carros movidos à gasolina. O monóxido de carbono faz muito mal à saúde. Provoca tontura, mal-estar e pode levar à morte por ataque cardíaco, porque diminui a quantidade de oxigênio no sangue. O dióxido de enxofre é um gás incolor, altamente tóxico e de cheiro irritante. Sai dos motores a óleo diesel, como caminhões e ônibus. Provoca coriza, catarro e irritação na garganta. Pode danificar os pulmões. Quando o dióxido de enxofre entra em contato com a água, forma o ácido sulfúrico, que é responsável pela chuva ácida que corrói plantas e concreto. Quem vive em São Paulo leva chumbo para dentro dos pulmões. É um metal pesado que é jogado na atmosfera em forma de pequenas partículas. O chumbo vai estar presente na gasolina brasileira até 1990. Ele já vem sendo substituído pela adição de álcool na gasolina. O chumbo provoca um envenenamento lento, degenera o sistema nervoso central e causa doença nos ossos. O chumbo provoca um envenenamento lento, degenera o sistema nervoso central e causa doença nos ossos.